Eu acho que eu teria aceito, pelo simples fato de como eu já disse para você há alguns minutos antes, eu tinha preconceito com o sexualismo, sim. Pelo fato de eu ser heterossexual e ser também religioso, quer dizer, a doutrina da minha religião já pregava que isso não era uma coisa correta. Então, eu tinha, sim, não é dizer assim, de certa forma eu tinha um certo preconceito. Não, não é de certa forma, não era transparente mesmo o preconceito com o sexualismo. Então, é óbvio que eu, como não aceitava o sexualismo masculino, obviamente eu não iria aceitar também o feminino. Então, se tivesse sido, ao contrário, se fosse ela a descobrir a homossexualidade dela, coisa parecida, certamente eu teria me separado dela.